SELECTA ROVANI SELEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E GARANTIA DE NUTRIÇÃO Fala amigos passarinheiros, beleza? Tudo jóia? Pessoal, quero trazer uma dica para vocês, para você, meu amigo, minha amiga, que gosta de ir para o mato, gosta de dar aquela velha esquente, esquentadazinha nos pássaros, treinar os pássaros no mato, pessoal chama de campeada, como queiram, dependendo do lugar, muda um pouco como as pessoas chamam, e que tem medo, ou que já passou, ou que já passou, ou que tem medo de passar por uma situação muito complicada, que seria tipo o ataque de cobra, o ataque de réptil, esse tipo de coisa, tá? Eu vou passar para vocês uma opção de repelentes natural, que funciona, porém é muito... Deixa eu sair daqui de perto, senão o russo não vai deixar eu falar, não. Porém é muito importante a gente ter certeza do seguinte, independente de estar usando um repelente, seja natural ou seja do que for, é muito importante que nós estejamos a uma distância da gaiola, uma distância, digamos, segura, tá? Porque distância segura, mas uma distância que dê para a gente ver com detalhes a gaiola e o que está em volta da gaiola para a gente evitar esse tipo de problema, tá, pessoal? Mas como eu sei que tem pessoas que gostam de deixar a gaiola lá, se afasta e tal, Então, para que pelo menos se proteja um pouco contra cobra, réptil, de uma maneira geral, vou passar essas opções aí de repelente natural para você, meu amigo, ficar mais seguro, beleza? Deixa eu explicar também que eu não lancei esse vídeo aqui há algum tempo atrás, porque tinha sido justamente na época que tinha acontecido mais uma vez, né? Não é a primeira vez, nem vai ser a última. É o caso da cobra ter pego passarinho e aí os canais começaram a comentar sobre isso e eu vou falar por mim, eu não gosto, né, de tirar vantagem, de me aproveitar do assunto do momento para tentar tirar alguma vantagem, tá, pessoal? Então eu segurei o vídeo para lançar isso depois, porque é uma informação que eu achei importante passar, tá? Porém eu não queria me aproveitar do momento, tá, pessoal? Porque eu sempre tenho uma coisa comigo, quando você leva vantagem, tenta tirar vantagem de uma coisa, lá na frente você vai ter uma desvantagem. Então, é a lei do retorno, né? Quando você quer sempre estar por cima, uma hora você tem certeza, pode ter certeza que uma hora você vai estar por baixo. Então, é importante a gente ter, digamos que acima de tudo, caráter, né? E não ficar se aproveitando de todas as situações apenas para tirar vantagem, beleza? Então, eu estou trazendo a dica para vocês, espero ajudar aí os amigos criadores, tá? Como evitar que réptil, cobra principalmente, venha aí atacar a tua gaiola e também para aquelas pessoas que estão passando por problemas aí com formigas, beleza? Vamos lá, galera. Vou deixar aqui a vinhetinha e já volto. Então, pessoal, para você que gosta de dar um passeiozinho no mato, uma campeada, um esquente, seja lá o que for, gosta de treinar o teu pássaro no mato, tá? E tem medo daquela questão de cobra, ou então você se afaste, não vai dar tempo você chegar ali ou estar observando o tempo todo o seu passarinho, vou trazer duas opções de repelente natural contra cobras, largatos, répteos, de uma maneira geral, tá? A primeira opção de um repelente natural contra uma cobra, tá, pessoal, é o alho. O alho serve como repelente natural. Os répteos, as cobras, não gostam do cheiro do alho, tá? Eles fazem questão de se afastar. Então, o que você vai fazer? Vai dar um passeio no mato? Passa o alho por toda a gaiola. Deixa a gaiola com cheiro forte do alho, tá, pessoal? A cobra não vai querer chegar perto. Ela vai, ela pode até tentar por causa da fome, né, que fala mais alto. Mas a maioria das vezes ela vai se afastar, beleza? Outro repelente natural aí, utilizado contra os répteos, contra a cobra, é a castanha, tá? A castanha de caju, né, muita gente, inclusive eu, né, eu falo que a fruta do pé de caju é a castanha, hein, não o caju em si. Pra mim, a castanha é mais importante, tal. Uma série de coisas. Mas, nesse caso, muita gente usa uma castanha pendurada, ou usava antigamente uma castanhazinha pendurada no meio da gaiola, no centro, e diziam que era pra afastar o olhado, inveja, esse tipo de coisa. Mas também era usado como repelente natural, entendeu? Você faz pequenos furinhos, pequenininhos, só pra que saia mais aquele cheiro de dentro da semente, né, que é ali uma semente, né, da castanha, e pendura ali no meio da gaiola. Também serve como um repelente, tá, pessoal? Porém, eu tenho que deixar uma coisa bem clara. O furo tem que ser pequenininho, pois sai um líquido de dentro ali. Aquele líquido, se pegar em contato com a pele, queima a pele, né, causa queimaduras na pele. Inclusive, no interior de Alagoas, não sei agora, antigamente eu vi algumas pessoas fazer até tatuagem com aquele óleo que sai, aquela nódea que sai de dentro da castanha, beleza? E no caso daqueles criadores que estão sendo atacados por formigas, né, estão tendo a sua gaiola aí atacada por formigas, pessoal, existe um repelente natural que está aí, ó, pertinho de você dentro da sua cozinha aí, talvez dentro da geladeira, provavelmente. É, a salsinha, a salsa, é um repelente natural contra formiga, tá, pessoal? Se você não tem outro lugar, põe a gaiola na parede, você vai ter que passar a salsinha ali, de vez em quando está sempre renovando, né, passando novamente, a salsinha ali na gaiola, principalmente naquela parte onde tem contato ali onde as formigas vêm. E se a gaiola fica pendurada, né, no ganchinho, você vai passar por todo o gancho. É um repelente natural também contra a formiga. Mas vale também lembrar que é importante você retirar a fruta, verdura e legumes, retirar o produto que está atraindo a formiga, principalmente à noite, tá, pessoal? Para evitar, né, não vamos dar o braço a torcer também. Ah, eu usei o repelente, agora a fruta vai ficar um mês lá. Não é assim que funciona, a fruta vai se estragar e vai trazer problema para o pássaro. Beleza, pessoal? Então, boa noite aí, bom dia, boa tarde. Não sei qual é o horário que eu vou lançar o vídeo, qual é o horário que vocês vão estar vendo, mas espero ter ajudado vocês, beleza? E cuidado com esses pássaros também que ficam expostos aí, que dormem fora de casa, em varanda e tal. É bom deixar cobertinho, tá? Se não tem outro lugar, o certo é dormir no lugar protegido, mas se não tem outro lugar, deixa coberto com a capinha. Ah, mas se não tem capinha, põe uma camisa, um negócio, porque pode ser atacado, né, por animais noturnos, tipo coruja e outras coisas mais, beleza? Até eu já lancei um vídeo aí, algum tempo atrás, com alguns animais que costumam atacar os pássaros, beleza? Então, tamo junto, pessoal, espero ter ajudado aí com mais essa dica. Vamos para frente, que atrás vem gente, né? Vou gravar outro vídeo aqui, aproveitar que eu estou em casa. Falou? Valeu! Ah, pessoal, antes que eu esqueça, né, tive que voltar aqui para não passar a informação incorreta. Não existe nenhum, tá, repelente 100% eficaz contra todas as espécies de cobra. Os grandes estudiosos, pesquisadores, né, do assunto, eles falam que alguns repelentes servem para um determinado tipo e para outro não. Até agora não foi encontrado nenhum, tá, 100% eficaz contra todas as espécies. Então, o melhor repelente é o olho do dono, tá, com a sua gaiola aí, o seu pássaro. Tem que ficar sempre próximo, sempre bem esperto aí. Então, pessoal, esses daí que eu falei é apenas uma tentativa de tentar afastar, beleza? Para que a gaiola ali não fique tão atraente. Mas lembramos que a fome fala mais alto, então você tem que ficar bem esperto aí, beleza, pessoal? Outra coisa também, existem outros tipos de repelente natural aí, tá, contra a cobra. Só que eu não dei aqui para vocês a fórmula, porque é o seguinte, alguns misturam naftalina e canela, então misturam composto químico, outros misturam almônia e detergente de limão, tá, e outros é uma mistura de enxofre com pimenta vermelha, com isso, com aquilo, então, tipo assim, com naftalina, então, assim. Eu não passei essas formas por causa dessa mistura, desses compostos químicos, né, já que o pássaro vai estar dentro da gaiola. E se eu passasse aqui, sabendo que mesmo eu falando que não é para ser utilizado, era só mais uma informação tal, Tenho certeza que alguns dos amigos iriam tentar e corre o risco, né, de estar aí prejudicando o pássaro, já que é quem está mais próximo da gaiola por estar dentro dela, tá, pessoal? Então usa esses naturais aí, mas continua sempre focado, sempre ligado, sempre esperto aí, para não deixar ela se aproximar. Isso é uma tentativa de não atrair, não deixar ela se aproximar, mas isso não quer dizer que é 100% seguro, você pode deixar sua gaiola e ir embora. Não, não é assim que funciona. Beleza, pessoal? Agora sim, vou embora. Valeu! E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.